A guerra entre gangues continua a inflamar as prisões brasileiras, tendo obrigado o governo a mobilizar o exército para tentar pôr fim à violência. A polícia voltou a intervir esta terça-feira na prisão de Alcaçuz, nos arredores da cidade de Natal, para pôr fim a novos mutins após o massacre de 26 detidos no estabelecimento durante o fim de semana. O presidente brasileiro anunciou o envio de militares para reforçar a segurança nas prisões. Nós resolvemos construir mais cinco presídios de segurança máxima na União Federal, portanto nos estados, mas por conta da União Federal, mas de igual maneira mais 25 presídios em todos os estados brasileiros. Já destinamos verbas até. Os confrontos filuentes que opõem dois gangues rivais, o primeiro comando da capital e o comando vermelho, provocaram já mais de 130 mortes em várias prisões desde o início do ano. Segundo a polícia, o grupo de presidiários na origem dos confrontos desta terça-feira estaria a preparar um novo massacre ao atacar um pavilhão onde se encontravam vários membros do grupo do primeiro comando da capital.